Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá família abençoada, tudo bem com vocês? Então família, olha só onde a gente está Olha aqui pessoal, mas não é Nessa que a gente vai pessoal Não, essa aqui eu sempre quero ir, mas não tem como né gente Aquela trituradora, então, que amassa tudo Não tem como, mas já estamos Prontos para mais uma caçadinha abençoada E tá ventando demais Pessoal, tá dando um vento aqui que agora começou Mais forte, mas a gente Não para pessoal, a gente tá na luta E vamos pra lá, é isso aí gente Então, bora lá Uau Alan, tá cheio de coisas Gente, tem muita coisa Caramba, o pedemônico Alan, eu acho que é melhor a gente ir pegando e levando Com certeza, olha só pessoal Eu vou entrar lá Até aí eu fiquei surpreso agora Nossa, quanta coisa Olha aqui Tem muita coisa, olha lá Nossa Olha lá Só que esse aqui é pra você pegar Não, não tá tão Família tem muita coisa Daqui vai indo lá Olha lá Olha a maratona Olha que carrinhos lindos Aqui tem mais um saco Olha, tem mais um Que louco coisa Espera lá Eu vim pra ele segurar E eu acho que É um carrinho de gêmeos Se eu não tô enganada Esse saco tá muito pesado Alan tem muita coisa Tem mais aí? Tem Esse aqui tá super pesado Tá até rasgando Olha aqui Olha, eu acho que tá cheio de sutiã Tá muito pesado Esse você pega Com as duas mãos Com as duas mãos na verdade Maratona, hein, gente Aqui tem mais um saco Parece que tem roupa Acho que tem coisa quebrada também Olha o corredor Como tá correndo Tá correndo Tem coisa quebrada, ó Deixa eu colocar aqui do lado Cansei, hein Achou? Esse é um exercício bom, pessoal Olha lá em casa A gente vê que tem Nossa, mas parece que é mais grande Ó, tá cheio de roupas, ó Olha, que bonitinho Ai, dá vontade de olhar aqui, né? Dá Mas é melhor a gente ver em casa Aqui Errou Aí Tá maior Olha, o carrinho Tá novo Até com alarme Olha, essas bolsas aqui É ótimo pra guardar as coisas É um carrinho de gêmeos Eu só quero ver A gente vai ter que tirar acho que por cima Eu não sabia? Não vai passar por aqui, né? Não Vamos tirar ele já? Daí eu fico Fica melhor pra mim poder olhar as coisas, né? Segura aqui que eu vou abrir ali Vai abrir por cima? Vou E aí, família Cuidado pra não fazer barulho Pegou? Isso Isso, garoto Olha 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 Ai, Sialo Olha Lacinho de cabelo Acho que tem mais um aqui Tem bastante cabido, gente Olha Ah, mas que maravilha, né? Já deu pra Olha Tô achando que tem mais alguma coisa aqui Acho que é melhor você fechar ali em cima já Se eles abrem Porque eles sempre jogam por ali, pessoal Se eles abrem aqui Pelo menos tá fechadinho Isso, garoto Muito bem Ó Dois lacinhos Aqui Falei que tinha coisa aqui também, Ana Olha Tem mais? Tem que ficar aberto Tem Só que eles misturaram Acho que é lençol Eles misturaram com Com lixo, sabe? Um pouquinho Olha aqui, ó Ai, que dó Tirar esses lixos daqui Esse aqui eu vou ter que tirar daqui, ó Colocando aqui dentro Porque é muito ruim levar Essas coisas assim Pra você parar em casa Deixa aí já, né? Deixa aí Olha Era um óculos, mas tá quebrado Usa só um lado, só Ah, não dá Se desce Vai proteger só um lado, só Que é isso aqui Era, acho que é um topzinho, ó Mas tá cortado Não dá nem pra Só que ele cura Olha, gente Porque não dá pra levar, ó Ó, é muita sujeira Então, eu prefiro fazer isso aqui Melhor, né? É Do que levar Essas coisas aqui Vou olhar aqui, né? Olha que bonita Olha Ah, até que americana É Isso aqui Não vai ter nada Pelo jeito é só lixo, né? Ó, uma meninha Vai que a gente faça outra, né? Negócio verde Que quebra É esse que eu vou ver Tá bem chamativo É uma bolsinha Da Nike Da Nike Acho que vinha alguma coisa junto Tem mais um, né? Tem Mais um Esse você usa de noite Todo mundo te vê Isso daí é bom Pra Se vai jogar bola Levar a sujeira É Nossa, tá ventando Que olha Tá É, aqui não tem mais nada Só que a vida, ó Tá até estourado Tá Aqui não tem nada Nada também Isso é plástico A vida tem ele sobra, hein? Tem aí Tem muito, ó Aqui é só papelão Eu tô, ó Aqui tem bastante Isopora Tá vendo? Muito isopor, né? É isopor Também isopor É, aqui não tem nada Só vou olhar aqui agora Aqui é uma caixa Mas tá vazio Tem nada na caixa? Não Ó, uma meia Vai que a gente faz com a outra, né? Ah, é Você quer alguma coisa Não, aqui é só lixo O lixo também Uhum A cabine tem bastante Eu acho que Só que a cabine aí, né? E aqui tem um baita saco de lixo, ó Acredita? Dá pra ver aqui não Lixo de lixo, olha aqui Ah, tá Eu acho que agora acabou Mas já foi um super achado Nossa, super, hiper achado, pessoal Ó Não tem mais nada mesmo É, gente Não tem nada Acabou mesmo, né? Acabou Tá ótimo, né? Tá ótimo Tá maravilhoso Vamos passar aqui Segura Só olhar aqui, ó Não, aqui é só aquelas coisas Que eu vi, ó Não tem que lembrar Não tem nada mesmo Então, vambora Bora, pessoal Deixa eu ficar aqui Olha só o pessoal, ó Esse aqui Mais do que a gente levou pro carro, né, Vida? Só a gente vai aqui Não foi nós, mas a gente tá junto, né? Então, vambora Olha lá, pessoal Isso aí Que compras boas, né? Ó Tá abençoada, hein? Maravilha Gente, olha Eu peguei essas bolsas aqui, ó Pra gente começar a levar Nos nossos achados Pra ir colocando as coisas dentro Que eu achei bem prático, ó Aqui tem, acho que umas três Dessa aqui, ó Que eu peguei Só pra isso mesmo Aqui tem uma raquete, ó Bem bonita Esse aqui Ó, esse aqui é pra Colocar na Na cabecinha do neném, ó Pra dar um charme Tipo uma toquinha, né? Um gorrinho, sei lá Como que tá no ar É por isso aí Aqui tem um lacinho de cabelo De arco-íris Bonito Ó, mais lacinhos Esse aqui eu acho que é um lençolzinho, ó É Um lençol De De berço, ó Que bonito Lençolzinho Eu acho que esse aqui É o joguinho dele Olha que bonitinho, ó De fada Fada não É madrinha mágica Bonitinho Só lavar Olha que legal Isso aqui é muito bacana Isso aqui é pra colocar o bebê, ó Fica bem quentinho Aqui tem até um escarco de vidro Aqui tem uma calça de pijama Deve ser bem gostosa O tecido dela é bem macio Ó, esse aqui é a blusa, ó A blusinha E esse aqui, o que que é? Ó, esse aqui é uma calça Nossa Era uma calça É uma calça de Deve ser pra homem, ó Só que tá rasgada, ó Passar na máquina pra costurar Daí ela fica boa Ó, mais uma calça Essa aqui é bonita E essa tá inteira, ó Não tá rasgada nada Essa aqui tá ótima Uma camisa social Tá bonita também, ó Não tá rasgada, gente Tá perfeita Só achar um dono pra ela Sutiã Olha só Tá meio manchadinho, ó Mas só Acho que lavar vai ficar bom Aqui tem uma bolsinha Ó Uma bolsinha pra guardar a moedinha Que bonitinha Aqui tem uma meia Lacinho de cabelo E esse aqui é um cestinho, ó Pra colocar lixo E nesse saco Acabou Só tem uns Acho que era um porta-retrato, ó Mas tá quebrado E esse aqui Acho que não tem nada Vamos ver Olha, um chapéuzinho Me lembrou Chaves, hein Chapéuzinho do Chaves E deve ser quentinho De O frio deve ser ótimo Mais um sutiã Ó Também é bonito Olha, esse aqui é um preto Bonito, né Preto é sempre Mais básico Ó, esse aqui talvez Acho que era do Porta-retrato Que que é esse aqui Isso aqui é uma capa Vamos ver pro que que é Ó, mais uma capa Parece capa pra banco, né Olha aqui, ó É uma capa pra banco do carro Pra parte da frente, ó E esse aqui, o que é? Ah, esse aqui Acho que é a parte de cima De um biquíni, ó Que bonitinho Bonita a cor, né Rosa pink Tem até etiquetinha, ó Vamos ver quanto era Trinta dólares Aqui tem um sapato Olha que bonito Só tá Nossa Coisinha Ó o outro Aí, ó Passou um paninho Já era, tá Novo Olha aqui a parte de baixo Do biquíni Que lindo Cor pink Uma fronha De borboletas Gente, já sei Quem vai amar isso aqui Sabe quem? Alanes A Alanes ama borboletas Não é, Alanes? É verdade É um jogo de lençol Deixa eu ver se consigo mostrar Ó Esse aqui é o sobre lençol Que lindo Lindo, né Por isso que ela gosta De borboletas Porque é lindo E esse aqui É o lençol Ó Lençol Bem bonito Esse aqui Olha Um creme Cheiroso Nossa Eu tenho um problema sério Com isso, gente Olha Eu sinto o cheiro Será que eu vou estar ali comer? Mas não pode, né Só vontade mesmo Olha Mais um daqueles Gente, olha Acho que foi essa semana A gente achou Dois desse aqui Ó Mais um Aqui Ó Esse aqui Acho que era do porta-retrato Mas tá quebrado Ó Que linda Essa bandeja Olha Só Só pregar Só pregar aqui Ó Fica perfeita Linda, linda, linda Vamos ver o preço dela 28 dólares Linda, né? Amei Essa aqui E aqui Ó Só tem papel Eu acho que Eu acho que Deve ter algum salgadinho Aqui Ó Mas Escolou Ó Tá até Tá saindo aqui E aí tem essa caixa Que tá super pesada E eu acho que eu vou ter que deixar Lá no chão mesmo E vou pegando Porque senão Lacinhos de cabelo Olha que lindos Bonitinhos Olha que gracinha É um chapéuzinho Ó Devia de vir Alguma roupinha Pra tirar foto De bebê Que graça, né? Muito lindo Olha que linda Tomara que esteja O outro pé dela Que graça Outro pé Outro par Ó Uma toquinha Tendo que essas toquinhas Não vai servir mais Pra zoe Olha que lindo Gente Que lindo É um bolizinho, né? Ó Mais lacinhos Que lindo Esse aqui Esse aqui é um papel Ó Aqui tem leinha Vamos ver se a gente Acha as outras, ó Homem-aranha Olha que lindo Esse Será que a As tampinhas Tá aí? R$25 É os dois Que lindo Tomara que a gente Encontre Ó Que legal Do Mickey Ah Esse aqui é tão lindo E aqui tem Olha só Um abajur Tá quebrado Gente, ó Mas acho que vai dar pra arrumar Tá quebrado o vidro Ó Aqui tá bom Só mesmo o vidro Ó Foi quebrado Mas acho que vai dar pra arrumar Não Uma coisa que eu fico muito É abismada É pro preço, gente Olha só Era Cento Não, na verdade Era noventa e Praticamente cem dólares, né? Depois foi pra Trinta e quatro E noventa e nove É um bom número, né? Deixar ele aqui Mas nada que a gente Não possa consertar Olha que linda Aqui eu achei a meia Olha só Essa panela Que linda Olha, pessoal Que linda Show, né? Tomara que Tenha a parte de cima dela Mais uma Uma faixinha de cabelo Olha aqui Essa chaleira Olha Muito linda Ai, como eu amo Achar coisa assim Nossa Vai falar em chaleira Ó, que é mais uma Mais uma Perfeitas, né? Vamos ver se a gente acha Olha aqui Olha aqui Perfeito Perfeito Linda, né? Amei Vamos ver se a gente acha Agora É, pessoal Mas Eu quase enfiava Cabeçando a caixa Olha que lindo Só tá faltando Com dourado É, dourado E aqui tem Ó, esse aqui é tão bom Você só compra Aquele negócio Que vai aqui, ó Pra limpar o chão Perfeito Perfeito E o problema É que não tem As tampas Ó, mas tem a linha Deixa eu pegar a linha Ó Acho que Olha Uma Deu certo A outra também E esses aqui Não tá aqui E as tampas Também não tá Ó Aqui só tem papel Ó Só papel assim É Faltou as tampinhas Da chaleira Mas não tem problema, né? Vai que na próxima A gente encontra, né? Porque lá Eu revirei na hora E não achei nada Gente Mas são perfeitas, né? Essas aqui Nem vai dar diferença Porque eu posso usar A minha que eu tenho ali, ó Vai ficar bom E tem esse carrinho Que lindo Que a gente encontrou Olha só Que perfeição Né, Alan? Verdade O pessoal tava passeando Com o carrinho lá Pra dar Pra ver que a gente Tá passando com o neném, né? Ai, ai Ó, tá até com o alarme Eu acho que Eles jogaram fora Por causa disso aqui, ó Eu acho que ele Deve ser mostruário E alguém derrubou Alguma coisa E resolveram jogar fora Porque no mais Ele tá perfeito, gente Olha Muito lindo Tá novo, né? E lavou Tá novo de novo Tá novo E com certeza Ele vai fazer alegria De alguém, né, Alan? Com certeza, pessoal Pode ter certeza disso Então, gente Esse foi o achado de hoje Espero que vocês tenham gostado De ir pra mais uma caçada Junto com a gente Tá? Muito obrigada E até o próximo vídeo É isso aí, família Muito obrigado Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau